Bem, bem, bem. Me que é, pessoal? Me que é, me que é. Saudações a todos. Espero que estejam todos bem, porque eu também estou super, super bem. Estou aqui com uma preocupação, simplesmente, uma triste realidade. Hoje a chuva caiu na província de Bangala, propriamente município da Catumela e do Lubito. A chuva trouxe coisas não muito agradáveis, porque o caminho ficou super inundado, até tive que passar na água. E a coisa que não é boa, passei na água, a estrada está mesmo. Mas vou mostrar como é que vocês poderão observar o caminho. Tchau, tchau. O caminho não está lá muito saudável, está cheio d'água. Por isso que muitos da Tata preferem mudar-se, porque a Tata não está lá muito boa. Realmente a chuva deixou o caminho super mal. E a Anta fincha, até está... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.